Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Lado B, lado C, independente de quem ganhar, tá ligado? Lado V Independente Eu quero ver, quero ver Dragon Quero ver, quero ver Dragon Quero ver, quero ver Dragon Ai, carcundo Joga logo pro ar Row-row, row, row-row... Ya-ya... Mata se cara no trap deixe video! Mata se cara no trap! Você tá ligado! Batendo tá fio... Agora, assemelhe, já que o Kunt não veio porque ficou com medo, eu vou bater no filho dele Freestyle, pesado, se acostuma, o Kunt tem 26 aldeias, o Tavio, porra nenhuma Só, mandou umas decorada e perde do nada, você não tem levada Você é o filho do Kunt, tio, aqui no improvisado O Kunt gosta de água, então você vai morrer afogado Pensa o pesado, sabe agora, vai além, eu te mato afogado, mano, pode me chamar de Aquaman Tá vim? Se vira! Mata esse cara no trato! Joga a mão pra cima! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ele que fala que eu vou morrer afogado, quer falar de água, eu faço assim Olha a cara dele de cracudo, ele fumou a pedra no rim Pô! Sabe, cê perde, mano, cê é coadjuvante Ele pediu pra ele começar, só pra mandar a decorada do Kunt Mano! Sabe, agora cê se acostuma, eu já ganhei de você uma vez E você? Porra nenhuma! Pode parar! Tá me chegando na vida, agora que eu vou improvisar, então pode pá! Rima mais de mês, sabe que eu explico aqui pra vocês A primeira vez que eu vi na aldeia, você já virou o meu freguente Então pô! Olha como eu faço, sabe mano, eu vou chegando no compasso Se a pôr chegando, né mano, faça o que eu não canso, faz Mano, você só fala do Kunt, vou mandando o dedinho Tá ligado, agora aqui não procede, se é pra mandar o dedinho, né mano Tá ligado, vou mandar o dedinho, agora vou mandar você se fuder Vamo lá, barulho para cima de Mike! Tá vim! Rua zero tá vim! Recomece, filho! Vista do mundo! Cês sabem o grito que suaram, rapaziada Aí viga o Michael, aí viga o Michael Vem todo mundo, vem! Vem! Pra não comer Big Mike! Ei, 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 ei! Porra final, caralho! Mano, mano, mano Quando ele é local man Sabe agora de repente Mano a porrada esses dentes Pálito dele é pridente Sabe nem mano que eu tô chegando Agora cê sabe, ele tá fudido Tá vim que eu tô chegando, né mano? Provando, agora ele tá rendido Ele fala que ele é o Aquaman Sabe agora cê se esquece Tá vim fazendo e você padece Porque eu causo mais do que a Ivete Porque eu causo mais do que a Ivete Ele falou que ele é a Aquaman Ele é a Ariel com o loiro pivete E aí menino Mike Vai chegar calmo ou não? Vem, puxa o grito de novo Quero levantar a mão rapaziada Vai perder o trem, hein? Papo reto Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Ei, ei Ele é a Ivete Rima verdadeira A mãe dele manda ele limpar a casa E ele cheira a poeira Vai rimando, mano, agora aqui No instrumental Cê falou de Ivete Tem a Claudia Leite Morre afogado com a água mineral Ei Ele mostrou o dedo Um Só pra arrumar treta Olha o Mike, o meu dedo Dedo todo calejado De tanto bater punheta Ei Na moral Essa aqui é a proposta Ele mostrou o dedinho O dedinho tava sujo de bosta Ei Mano Você sabe rir e morrer Na batalha da aldeia Quer falar do loiro pivete Mano Você pareceria a Bet a feia Ei Mano Vou rir, mano agora até de manhã Enquanto eu sou mandrake Loiro pivete Esse daqui é a loirinha do tchan Terceiro round na casa daquele modelo Bate e volta Vem geral naquela energia Vem todo respeito Um salve pra tsunami, tá ligado? Levanta a mão na unidade família Levanta a mão Levanta a mão na moral mano Vem geral Vem geral, vem Ho 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 Vem com nós Pra cê manda aquele flow eu tenho que toma tsunami O que vocês querem ver? SAG ASMR Pra mandar aquele flow eu tenho que tomar tsunami O que vocês querem ver? SAG ASMR Vem, oh, oh, oh! Dedo calejado, agora aniquilo Agora eu achei o talarico do Cirilo Sabe, mano, eu vou rimando no papel É Cirilo, mas sua prima é embarcar no carrossel Mano, você sabe cantar é o pro nível o dedo tá sujo de bosta pun , sabia que sua homens era transmsível, toll Vai Tラvisação Pega a venemosa, talarico do Zuluzão Talarico do Zuluzão, olha que bacana Ele só abraça, eu levo pra cama Não proceder, depois eu e ela vai adotar você Isso tio, ele tá de tiração Cê sabe que eu faço aqui na improvisação Cê sabe agora que não é improvisação Falei de Zuluzão, ele levou pra cama Zuluzão mostrou a pica do negão Ei, 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 ei Mas que chega, não te desmerece Pica do negão, como que você conhece Sensipatia, exuluzão, isso é pedofilia Isso é pedofilia, mano, sabe que eu vou rindo Sabe, não é meu mano, que eu chego eu vou sorrindo Sabe, na vida eu vou sorrindo Venemosa, exofilia, pega o suricata, o brino Vai sorrindo pro Zuluzão, eu não sou analista Eu não sabia que o Zuluzão era dentista Agora cê fica em coma, pega o dentista Toma Karen, toma Ele é dentista sem caô, bota a pica no seu dente E seu dente separou Ele pegou uma criança, aqui no improvisado É hoje que o Zuluzão vai ver o sol nascer quadrado Agora dá déficit, sol quadrado Ele joga Minecraft Pode ir pra faça ou não é pra avisação? É Minecraft, não é vacilão? Agora sem brincadeira Ó a roupa do retardado É um sepo de madeira Outro barulho pra ele É, vocês gostam, né? Essa foi Ziga Quem acha que o Mike foi superior? Barulho e mão pra cima Diferentemente quem acha que foi Tavim Barulho e mão pra cima Tá parecido, ladrão Apenas uma mão para MC Mike, por favor Apenas uma mão para o Mike Você que achou que ele ganhou Beleza Ó, pode abaixar, beleza Apenas uma mão para o menino Otávio Tavim, próxima fase Eu odeio Tavim, família Agora uma criança vai ensinar pro seu guerra É nóis, família Satisfação por jogar energia Agora vamos jogar aqui pra final também, mano Continuar no mesmo ritmo, é isso Amassa aí Big Mike e ilusão Big Mike tá vindo É, cara Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Viaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite vou vir pra você Fim! Obrigado.